Olha que lugar lindo, a gente almoçou ali no restaurante, estava bom? Bom, não me dá conta, tem umas misturas aqui. Aí, tem umas misturas soltas aqui também, você vem aqui, escolhe sua mistura, está fresquinho, olha lá. Isso aqui está mais gordinho. Tá. Tem mais aqui, aí você pega mistura ou aqui, você pega mistura ali no lago, né? Não, não. Ai, que bonitinho. Parece um zé curubu. Tadinho. É, mamãe, parece aí.